Boa noite. Esse é Outro Olhar, o programa de vídeo de outras palavras, retomando a série de entrevistas sobre um novo projeto para o Brasil. Temos hoje um assunto tabu e cada vez mais importante, a reforma tributária. Ele é essencial porque um dos argumentos principais dos conservadores para bloquear uma agenda de reformas mais profundas é afirmar que o Estado brasileiro não tem condições financeiras de financiar direitos sociais mais avançados. Quando se afirma que é necessário dar condições financeiras para o Estado, esses mesmos conservadores dizem que somos o país dos impostos mais altos do mundo. Cria-se uma camisa de força. É como se nós não tivéssemos futuro para aprofundar o movimento de mudanças superficiais que começou, que durou a década de 2000. Por isso mesmo, é muito importante que tenha surgido novamente um debate para retomar a construção de um projeto de reforma tributária. Nós estamos aqui com uma pessoa crucial nesse debate. É o Paulo Gil Introini, especialista em economia social do trabalho pela Unicamp, ex-presidente do Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita até 2003 e um dos membros do Instituto de Justiça Fiscal. O Paulo Gil participa, com diversos outros pesquisadores, de um esforço da plataforma Políticas Sociais para reconstruir um projeto de reforma tributária, mesmo nessa situação dramática que o país vive. Eu começaria te perguntando, Paulo, vocês estão num exercício poliânico? O Brasil está em golpe. Nós vivemos uma agenda de retrocessos. Qual a importância, nessa conjuntura, de voltar a pensar um sistema tributário justo? Pode parecer poliânico mesmo, mas, na verdade, essa tarefa tem uma importância enorme, primeiro como resistência a esse desmonte que está sendo posto. Porque se esquece disso, se esquece que nós temos potencial de recurso para construir um estado de bem-estar social e que nós podemos caminhar no sentido contrário ao que está acontecendo agora. Em segundo lugar, é porque não existe uma experiência histórica no mundo de país desenvolvido que não tenha tido um sistema tributário progressivo para apoiar o seu desenvolvimento. Então, nós estamos na contramão da história. Então, é um esforço para ter uma proposta que seja de referência, que, de fato, seja referência para os movimentos sociais, que saia também para os partidos políticos e para a sociedade como um todo. É esse o esforço. Nós acreditamos que são propostas viáveis que dependem, na verdade, de uma correlação de forças políticas. Não é outro motivo. Você falando disso, eu me lembrei aqui do Noam Chomsky, que no seu documentário, o Réquin americano, acho que é esse nome do documentário, é muito interessante, diz o seguinte, que tem dez regras, dez princípios que os ricos americanos utilizaram nos últimos 40 anos para tornarem-se uma oligarquia. Um deles é empurrar o fardo dos tributos para a classe média e para os mais pobres. Então, nesses últimos 40 anos, não só nos Estados Unidos, como em boa parte do mundo, foi feito esse movimento. Houve uma reforma tributária na maior parte dos países que aderiram à onda neoliberal para jogar esse peso da carga para os ombros dos mais desfavorecidos. Uma contra-reforma. Uma contra-reforma. Então, por que nós não podemos fazer o movimento inverso, como foi feito no pós-segunda guerra mundial? Paulo, a situação tributária brasileira é tão injusta que a ideia genérica de uma reforma tem se difundido, mas ela é pouco concreta ainda. Eu queria que você apresentasse, brevemente, sinteticamente, um perfil de como funciona o sistema tributário. Quem paga impostos hoje no Brasil? Como se cria uma estrutura para que alguns paguem mais do que os outros? É, como se cria? Ela vai se criando ao longo da história, em papo reto. Os pobres pagam muito tributo porque os ricos não pagam quase nada. E os números estão mostrando isso. Nosso sistema tributário está na contramão do mundo. Quando se fala em reformá-lo, o que vem na grande mídia? Vem que é um sistema complexo, então é preciso simplificá-lo. Vem que a carga tributária é a maior do mundo, o que é uma grande bobagem de falar. Nossa carga tributária está na média dos países da OCDE. Vem também o argumento de que se paga muito e não se tem o benefício dos impostos. Mas aqueles que mais reclamam são os que menos utilizam serviços públicos. Ou esses ricaços utilizam o SUS. Ou eles têm educação pública para os filhos, utilizam escolas públicas. Ou usam transporte coletivo público. Não usam. Então, quem mais precisa está pagando mais. E quem menos precisa está pagando muito e está reclamando mais ainda. Paulo, quais são os mecanismos pelos quais os pobres pagam impostos e os ricos não pagam? Olha, nos países mais desenvolvidos você tem um equilíbrio na distribuição do encargo tributário. Podemos dizer que tem três bases de incidência. Patrimônio, renda e consumo. Então, nesses países, a tributação está dividida de forma equilibrada. Aqui no Brasil, mais de 50%, 55%, até dois terços, dependendo do critério utilizado, da arrecadação nacional, incluindo União, Estados e Municípios, recai sobre os ombros dos consumidores. Um consumidor de baixa renda, ele gasta tudo o que ele ganha. Ele é obrigado a gastar tudo o que ele ganha. Então, a carga tributária para ele pesa muito mais do que para alguém que economiza muito do que ganha, porque ganha muito. Então, esse tributo sobre o consumo, o que a gente chama de tributo indireto, ele é injusto. Então, o principal mecanismo seria esse, uma distribuição muito desigual. Depois, nós temos na tributação da renda, que deveria ser progressiva a tributação da renda. Antes de você entrar nisso, vamos detalhar mais de uma forma mais didática. Num certo sentido, é uma bitributação, porque tudo o que o assalariado ganha, a maioria dos assalariados, eles consomem e o Brasil tem uma incidência muito alta de impostos sobre o consumo, certo? E os ricos poupam quase tudo e o capital que é poupado não paga imposto. É isso. É isso e, além disso, existe uma previsão de que deveria haver uma tributação maior sobre os bens supérfluos. Isso, na prática, não ocorre. Então, por exemplo... Mesmo o imposto sobre o consumo é desigual. É. Eu vou dar um exemplo. Porque as lanchas, os jatinhos, os iates, eles não sofrem incidência desse tributo indireto. O tributo indireto seria o ICMS, está na nota fiscal. Se a gente olhar, está na nota fiscal. O IPI, a COFINS, é um tributo que está no faturamento das empresas, mas também é repassado ao preço. Então, essa é a principal razão. Mas aliada a outra razão, que é o fato de, na tributação da renda, quem tem renda elevada, não pagar a proporção que deveria pagar. Vamos entrar nessa questão da tributação direta, que incide sobre a renda. O Brasil já foi um país mais democrático na tributação da renda, não? Já foi. E isso é importante. Eu estou estudando, nesse momento, o que aconteceu com a tributação do período militar até os dias recentes. Então, a gente vê, assim, a tributação da renda, tomando como eixo. Ela começa devagarzinho no século XX, vem subindo no governo do Gaspar Dutra. Ela tem um salto desse percentual que incide sobre os maiores rendimentos. Sobe um pouquinho mais no governo João Goulart, vai a 65% para os ricos, não para os pobres. Então, o imposto de renda tem vários percentuais, não é isso? Várias camadas. Várias camadas, várias faixas de incidência. Um pouquinho para quem... a isenção, depois uma alíquota menor para quem ganha menos, e assim vai subindo. Então, os ricos no Brasil deveriam pagar, no governo João Goulart, até 65% sobre aquela faixa de renda mais elevada. Tem exemplos internacionais onde os ricos pagam bastante hoje? Hoje, depois das rodadas neoliberais, as maiores alíquotas vieram para 50%. Mas, sem lembrar, quando é que começaram essas alíquotas, a gente vai ver que começaram na crise de 29. Grande depressão nos Estados Unidos. O governo Roosevelt eleva uma alíquota de imposto de renda marginal, que é mais elevada, de 25 para 80%. 80%. Essa alíquota nos Estados Unidos chegou a 94%, a maior alíquota. No Reino Unido, a 98%. O Piketty... É para a gente que ganha demais. O Piketty... Centenas de milhares de reais ou de dólares por... Se fosse hoje, diríamos assim, para quem ganha um milhão de reais por mês, o Piketty defende, acima de 500 mil dólares por mês, que tem uma taxa muito elevada de tributação. E o recado que o Estado dá para a sociedade quando faz isso é o seguinte, a desigualdade é intolerável. É isso que o Piketty registra. Quem ganha 500 mil dólares por mês, se a tributação for de 90%, ainda fica com 50, com 150 mil reais por mês. Seria acima de 500 mil, então ele vem, ele vai ficar com bastante dinheiro. Mas se ele ganhar um milhão acima dos 500 mil, ainda vai ficar com 50 mil acima dos 500. Claro, mas esse é o mecanismo. Então o imposto de renda foi criado para isso. Ele é o pilar de um sistema tributário. Você tem lá na Dinamarca, você tem uma carga tributária de 50% do produto interno bruto. E qual é o peso do imposto de renda da pessoa física? Outro 50%. Metade da arrecadação vem do imposto de renda da pessoa física. E aqui no Brasil, então isso veio vindo, a gente estava tentando construir alguma coisa assim. A Constituição Federal de 88 foi promulgada em outubro. No final do ano, Sarney, pumba, derruba uma alíquota máxima de 45% para 25%. E a gente vem nesse patamar mais ou menos até hoje. Então esse é um problema. O outro problema é que o imposto de renda não é para todos. Você não pensa que são os pobres que não pagam? Não, o pobre pode ter aquela isenção. Os pobres cada vez pagam mais, ou a classe média. Houve um congelamento de tabela do imposto de renda no governo Fernando Henrique Cardoso. Então você tinha lá um limite de isenção que era 9 salários mínimos. Como a tabela não foi reajustada, dali a 5 anos, aquele limite de isenção era de 3,3 salários mínimos. E hoje é quanto? Hoje está em 2,2. Houve uma política de reajuste do salário mínimo. Mas a gente pode dizer que foi mais ou menos isso. Ou seja, na época, quem ganhava 9 salários mínimos estava isento. Hoje quem ganha 2,5 paga. Paga. O que seria o correto? O correto seria você calcular o mínimo que você gasta para viver. Esse é isento. É, o salário mínimo do dia é esse. 3.800 reais. Moradia, educação, quer dizer, é para ter público, mas um pouco de lazer, transporte, alimentação. Você coloca tudo. Algum lazer, inclusive, na Espanha se discute o mínimo existencial. E se respeita. Isso não é renda, isso é rendimento, mas não tem acréscimo de riqueza. Então tá, cada vez mais os pobres vêm pagando mais. Isso deveria ser isento. Deveria ser isento. E a partir daí se paga, progressivamente. Progressivamente. Aí nós vamos fazer aqui no Brasil progressivamente. Acima de 5 mil reais você já está pagando a alíquota máxima. Ou seja, quem ganha 5 mil paga a mesma alíquota de quem ganha 100 mil ou 200 mil. 200 mil. Mas não, né? Porque vocês no Instituto de Justiça Fiscal têm argumentado que tem algum tipo de rendimento que é mais privilegiado do que outros. Quando a gente diz o imposto de renda não é para todos, é porque o empresário não paga nada. Como assim? Sobre o que ele recebe de lucros e dividendos, ele não paga nada. Ele está isentinho da Silva. Uma lei de 95, dia 26 de dezembro, um dia depois do Natal. Governo Fernando Henrique. Governo Fernando Henrique. Dois artigos. Tem duas formas de fazer uma distribuição de lucro das empresas sem tributação ou com tributação muito menor. Que é a isenção e o juros de capital próprio. Então pela isenção, aquele empresário, se ele retirou de lucros 1 milhão, 2, 5, 10, não importa quanto. Ele vai declarar aquilo lá em abril do ano que vem, numa ficha da declaração, cujo título é rendimentos isentos e não tributáveis. Os assalariados vão declarar na ficha de rendimentos tributáveis. O que o assalariado declara na ficha de rendimentos isentos? Uma indenização por dispensa. Não é isso? Uma poupancinha, se ele conseguir juntar alguma coisa. Então por conta desse mecanismo, que quando a Receita Federal finalmente soltou os dados do Imposto de Renda, o Piquiti passou pelo Brasil e disse, olha, não tem transparência, o Brasil é um dos poucos que não divulga esse dado dos ricos. Quando abriu, a gente viu o seguinte, quem ganha, tem uma faixa lá, o topo da pirâmide, pelos critérios da Receita, acima de 320 salários de mínimos por mês. E são 320 mil. É, quase isso, 300 mil por mês. Acho que dá para viver com isso, né? Esse cara não vai pagar nem os 27,5% se ele for empresário. Então por conta de nessa faixa ter muito empresário, tem muita gente que recebe lucros, ali, 80% dos declarantes nessa faixa recebem rendimentos isentos. Então são lucros ou dividendos. Mas, não, são 70% dos rendimentos. 20% são aplicações financeiras, ganho de capital, que tem uma alíquota menor que a do assalariado também. E 9% dos rendimentos são tributáveis. Esse debate é muito importante porque atinge diretamente a classe média, que é um dos setores que mais é refratário hoje a você cobrar impostos. Mas pelo que você está falando, esse setor está perdendo na estrutura tributária brasileira hoje. Porque um assalariado de classe média que ganhe 10 ou ganhe, digamos, 20 mil reais, vai pagar 27,5%. Porém, um capitalista, um investidor que ganha um milhão de reais, não vai pagar imposto, é isso? É isso. Vai pagar muito menos. Olha, a imprensa divulgou o percentual de imposto de renda efetivo pago pelos irmãos Batista. Isso. Não foi? Foi 1%. 1%. Contra uma pessoa de classe média que se ganhar 5 mil, vai pagar 27,5%. É. Tem um cálculo que a gente chama de alíquota efetiva. Você vê tudo o que ela recebeu, porque ela tem algumas deduções, tudo o que ela pagou. Então, se você fizer pela média dessas faixas de remuneração, você vê que o imposto de renda, ele é progressivo até a faixa de 20 a 40 salários mínimos, aí vai dar uma alíquota média, tem gente que vai pagar mais do que isso, de 12, 13%. Depois ele vai caindo. Nessa faixa de 320 salários mínimos por mês, a alíquota média é de 5, 6%. E se você considerar só as declarações dos empresários, é de menos de 2%. Ou seja, tem um setor, é o 1% ou 0,1%, que ganha muito e não contribui em nada e faz a campanha do pato. Isso. São 70 mil famílias. Num universo de 27 milhões de declarações. Vamos dizer que sejam 70 mil pessoas. se quiser, pode ser que tenha declaração em separado, é muito pouca gente. Esse pessoal tem de patrimônio, pelo valor histórico, mais de um trilhão. Mais de um trilhão. O que indica também que nós poderíamos sim ter um imposto sobre grandes fortunas. Você pega só esse andar de cima, mesmo com um percentual baixo, a cada 1% seriam quanto? 10 bilhões de arrecadação anual. Um imposto de grandes fortunas. Então, voltando àquela tua pergunta, o problema do sistema tributável brasileiro é que tributa pouco o grande patrimônio, quase nada. Você pegar o Imposto Territorial Rural. O Brasil ainda é campeão ou vice-campeão mundial de concentração de terra. Não é isso? E o Imposto Territorial Rural arrecada um centésimo da arrecadação federal. Ele subiu um pouco. Era quatro milésimos. Teve um ganho. Nós temos aí imensas extensões de terra ainda que são com potencial muito pouco explorado. Você pegar a tributação de herança nos países liberais. O liberal acha que você tem que construir as coisas com o seu esforço. Não é isso? Não dos seus pais. É. Não dos seus pais. Então, você pega o Reino Unido de novo, pega os Estados Unidos. Eles vão ter alíquotas pesadíssimas de herança. 30%, 40%. O Brasil tem alíquotas que vão no máximo a 8%, a média é 6%. Paulo, nesses estudos que o IJF está fazendo, o Instituto de Justiça Fiscal e a Plataforma das Políticas Sociais, vocês têm ideia de quanto o Estado deixa de arrecadar por não tributar os dividendos e o capital próprio? O capital próprio, você precisa explicar um pouquinho mais para a gente aqui. É. Juntando, sem você mexer na tabela progressiva, com essa tabela de 27,5%, se acabasse a isenção e acabasse o juros de capital próprio, isso significaria que nós também estaríamos tributando a remessa de lucros para o exterior. Porque essas isenções valem quando os sócios são pessoas físicas ou pessoas jurídicas. Vale quando os sócios são pessoas jurídicas nacionais ou estrangeiras. Então, esses lucros enormes que as multinacionais, que têm capacidade de fixar seus preços, elas não trabalham, em país nenhum do mundo, com custo mais margem. Elas fixam a margem que querem de acordo com a capacidade de mercado que elas têm. Elas têm lucros. Muitas fazem planejamentos tributários agressivos. E esse lucro todo vai para fora sem tributação. Então, calculando o que seria a arrecadação na pessoa física, o que seria a arrecadação da remessa de lucros, o que seria a arrecadação do juros de capital próprio, a gente pode estimar em 100 bilhões de reais. É metade do chamado déficit primário, mais da metade. É. 100 bilhões. Só com essa medida. Sem aumentar as alíquotas. Se aumentasse, você podia diminuir a tributação na base da pirâmide. Não é isso? Ou nos produtos, na ICMS, no IPI. Você podia desonerar os produtos mais essenciais para a população. É esse o equilíbrio que você tem que ter fazendo uma reforma tributária. Se fala da reforma tributária, é simplificação, como eu estava dizendo. Carga tributária alta, guerra fiscal. Você tem que simplificar dentro do possível. Mas se exagera muito com relação a isso. Esse é um argumento que tem um conteúdo ideológico. Assim, olha, é mais fácil. Por que é mais fácil tributar? Mais fácil seria imposto único. Do ponto de vista da arrecadação, seria isso. E você alcança. E acaba a progressividade. Acaba a progressividade, o pobre vai pagar muito mais do que o rico. Isso vai incidir em cascada. Então, o tributo mais simples, em geral, é o mais injusto. E quando se coloca esse argumento, você está querendo passar a mensagem de que, a contrário senso, então, é complexo e difícil, inviável, você tributar a renda progressiva, patrimônio progressivo. Pode perceber que as reformas que vêm para simplificar, como essa que está tramitando, ela vem, acaba com as fontes de financiamento da Seguridade Social. Ela reúne num tributo só o ICMS, a COFINS, o PIS, a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. A questão central seria redistribuir a carga tributária entre as pessoas de uma sociedade. Você tocou na reforma tributária. Quais seriam as linhas básicas para a gente começar a pensar num país capaz de financiar serviços públicos de muito melhor qualidade e de estabelecer a justiça fiscal? A primeira questão seria essa, reequilibrar o ônus da carga tributária. O ônus tributário, que se falar em reforma tributária, é se falar em conflito, em conflito entre segmentos sociais. Quem contribui e quem não contribui. Quem contribui, é o que fala o Sonski. Os ricos empurraram a conta para os pobres e para a classe média. As reformas neoliberais do Brasil, inclusive, estão atestando isso. Estou estudando, estou vendo isso que aconteceu. A tributação sobre o consumo aumentou porque desoneraram os ricos. O consenso de Washington dizia isso. É moderar a carga marginal e ampliar a base. Amplia para onde? Para baixo. Então, a primeira coisa é você ampliar a base de novo para cima. cobrar mais dos ricos. Para aprofundar. Não tem muito segredo nisso. Eu falo difícil, não sei o que não. É a resistência política que se tem. Se você ver a história do Brasil, que até 1930 só votava quem tinha patrimônio, mas não teve eleição até 1946. Quem era eleito não fazia legislação para tributar o próprio patrimônio. Essa é a herança que a gente tem. Não é isso? O tributo é considerado uma agressão ao patrimônio. Então, reequilibrar a carga tributária. Segundo, fortalecer o financiamento da Seguridade Social. Não esvaziar, fortalecer. E, ao mesmo tempo, torná-lo menos regressivo. Esse é um desafio difícil. Como fazer isso? É, se você pensar, quais são as fontes que financiam... Cofins ou... É. Você tem o Cofins, PIS, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, e as Contribuições Previdenciárias. A Cofins tem um peso grande no financiamento. É um recurso importante. Mas ela é muito regressiva. Por quê? Porque ela é transferida para o consumidor. É transferida para o consumidor. Sim. Uma parte de forma cumulativa, outra parte de forma não cumulativa, o que gera efeito distorcido nas cadeias de produção. Como torná-la não regressiva? É preciso diminuir o peso da Cofins, que é um tributo de má qualidade, que repercute sobre os consumidores, mas substituir por outra contribuição social. Por quê? Porque a contribuição social é carimbada. Ela vai para o financiamento da Seguridade Social. A gente não pode cair nessa de desvincular o recurso da Seguridade Social. Quando o Constituinte, em 88, optou por vincular, é porque sabia que se a gente fosse disputar os recursos sociais hoje, junto com o sistema financeiro, no orçamento, não ia sobrar nada para os recursos sociais. O Brasil paga um montão de juros e faz PEC de gastos para cortar da saúde e da educação. Ou seja, você poderia substituir a Cofins por um imposto de renda da pessoa jurídica mais progressivo. O imposto, talvez, na pessoa física mais progressivo. Na pessoa física do capitalista. E podemos pensar outras coisas. Nós estamos pensando na tributação ainda, estamos ainda no modelo fordista. Mas hoje, os fluxos financeiros representam a maior parte dos fluxos em circulação. E tem fluxos financeiros bons. Você tem o crédito, você tem o crédito a longo prazo, você tem o crédito ao consumidor. Você tem o fluxo financeiro das transações comerciais. E você tem os fluxos instabilizadores, cada vez mais instabilizadores da economia. E, segundo alguns cálculos, são 30 vezes maiores do que os fluxos destinados ao comércio, por exemplo. Por exemplo. É a ciranda especulativa trilionária, que movimenta alguns trilhões de dólares por dia. Aqui no Brasil também. E aí você tem uma banca muito bem remunerada, muita gente para defender. E nem falar, o mercado vai afogentar os capítulos. Que capital que vai afogentar a carapalho daí? Esse capital que vai afogentar? Qual a justificativa para a gente não tributar de forma pesada essas operações em que o sujeito compra e vende no mesmo dia? Está produzindo o quê? Ou aquelas de papel em cima de papel. Não só aquelas operações que ocorrem financeiras em uma velocidade muito grande. E em que, ao mesmo tempo, tem uma distância enorme da economia real. Isso é o IOF. Por exemplo, o sujeito que compra uma geladeira a crédito, paga o mesmo imposto, pago por uma operação bilionária de fusão e aquisição de uma empresa para outra. Eu acho que poderia se pensar o seguinte, manter o IOF, que é um tributo interessante. Aí é uma coisa que nós estamos discutindo no Instituto de Justiça Fiscal. Não tem uma proposta pronta, mas são propostas que estão se cogitando. Voltar a CPMF com uma alíquota baixa, mas vinculada a alguma política de seguridade social. E de controle. Ela tem um papel de controle. A CPMF não caiu por outro motivo. Ela caiu porque ela exerce um papel de controle sobre os fluxos financeiros. Isso assusta muita gente que está do lado de lá. E talvez uma contribuição social sobre os fluxos financeiros especulativos, vamos chamar assim. É uma alternativa. Outra alternativa. Contribuição social sobre grandes fortunas em vez de ser imposto. Pode ser também, por que não pode? Isso é importante você explicar. Porque a maioria das pessoas não entende a diferença de contribuição e de imposto. Eu tenho a impressão que você está querendo fazer a vinculação dos tributos àquilo que eles vão financiar. É. Na verdade, você tem um sistema tributário, três espécies de tributos. Impostos, que vão para o orçamento geral, não tem vinculação a nada, por definição. Taxas como contrapartida de uma prestação específica de serviço, um serviço posto à disposição. Tipo, eu paguei a luz, eu paguei a luz, tem que pagar a taxa. Ou o lixo. É, tarifa. No caso é tarifa, mas é a taxa do lixo. Iluminação pública. Você tem iluminação pública na frente, então você tem a taxa. E as contribuições, que elas também têm uma contrapartida, mas ela não é específica. Então, a contribuição social, seja a COFINS, seja o PIS, seja sobre o lucro líquido, ela vai para o que seria o orçamento da Seguridade Social. É uma fonte vinculada. Desde logo depois da Constituição, começou a se desvincular uma parcela disso, que era de 20%, era fundo de emergência. Pois passou a ser aduco, hoje está em 30%. Isso é um desvio de recursos. Isso é super importante, porque tem a ver com a noção de democracia e de representação. Em geral, os políticos não querem o imposto vinculado, ou seja, a contribuição. Que aquilo que seja arrecadado seja direcionado à saúde, por exemplo, à educação. Eles querem botar no orçamento geral, porque aí a população tem menos controle. Vocês são a favor de vincular os tributos aos fins a que eles se destinam? Olha, eu acho que o que está na nossa Constituição tem um equilíbrio interessante. Você tem os impostos gerais que permitem a um governo eleito, democraticamente, com mandato, alocar isso de acordo com as políticas que julgar prioritárias, mas você também tem os recursos garantidos para construir o Estado social que nós queremos. A Constituição do 38... Que o governo não pode mexer. Não deveria poder mexer. Está mexendo há muitos anos. Está mexendo. Esse recurso vai, inclusive, para pagar os encargos financeiros da dívida. Pagar 5% do PIB, 6%, 7% já pagamos de juros. Então, não é para isso. Então, nós somos favoráveis a fortalecer o financiamento da Seguridade Social. Agora, um outro tributo financeiro, que seria uma outra modalidade, uma CID, não é isso? Poderia ser utilizado para fins ainda mais específicos, em vez de entrar simplesmente no orçamento geral da Seguridade? Poderia. Quando é uma contribuição de intervenção no domínio econômico, ela tem que ser destinada para aquele setor. Agora, sendo uma contribuição, eu acho que tem uma natureza interessante nisso que é o seguinte. O capital especulativo, ele tem um efeito danoso hoje para as sociedades do mundo inteiro. É flagrante. Uma contribuição aplicada sobre os fluxos financeiros especulativos seria um fator inibidor importante, que não prejudicaria a economia real e traria uma compensação pelos danos que eles próprios causam. A concentração de riqueza acontece fundamentalmente pelo quê no mundo hoje? Não é isso? Você poderia, por exemplo, estabelecer uma CID, uma contribuição de intervenção no domínio econômico, incidindo sobre o capital especulativo e destinada a gerar uma renda da cidadania, por exemplo? Poderia. Ou destinada a financiar a limpeza da matriz energética ou a proteção da Amazônia? As contribuições sociais e de intervenção, elas podem ser mais utilizadas. Elas podem, acho que é importante que sejam utilizadas. Com relação à exportação de minérios também, e tem muito planejamento... Do agronegócio? Talvez do agronegócio. Tudo aquilo que os preços são fixados no mercado internacional, não vamos estar exportando tributos? Por que não fazer a tributação? Parece que inclusive a tributação sobre os minérios exportados no Brasil é muito menor do que a de outros países. É muito menor. E aí tem várias coisas. Vamos ver quem são nossos maiores importadores de minérios, de ferro. Vamos ver que são países que não estão utilizando... São paraísos fiscais muitas vezes, né? É Suíça, Ilhas Caima, para depois isso para a China, uma triangulação. O dinheiro está se perdendo. Os estados nacionais não estão conseguindo tributar efetivamente essa tributação. Um pouco essa história, porque é essencial para qualquer reforma tributária. Como evitar que o capital fuja desses impostos mais justos que uma reforma estabeleça? Bom, se você pensar nos tributos diretos, nas pessoas físicas, é mais difícil a fuga delas. Acontece lá o ator francês que saiu da França e foi para a Bélgica porque aumentou o tributo. Mas isso é um caso isolado. Não é assim que acontece uma fuga. Vira notícia. Vira notícia. Se você pensar nas pessoas jurídicas, elas vão sair do Brasil? Não vão. Porque elas estão de olho no mercado. O elemento central aí, dinamizador de tudo, é o mercado consumidor interno. É por isso que eles vêm. Não é isso? Não é por outro motivo. Agora, com relação à remessa de lucro, com relação aos preços internacionais, tem algumas coisas que podem ser feitas. Acordos internacionais podem ser feitos, sim. Podem ser acordos bilaterais, inclusive, não precisa envolver todos os países. Nós podemos estabelecer com os países com quem a gente comercializa, com alguns deles, nos tratados comerciais, algumas regras de tributação. Como tem Estados Unidos e Canadá. E fala assim, olha, vamos ver qual o valor agregado em cada país. Se tributa uma proporção, distributa outra proporção e pronto. Não interessa qual foi o preço da transação. Não interessa qual foi o valor do conjunto das operações. Por exemplo, para tornar mais didático, parece que do ponto de vista do critério fiscal, o principal parceiro comercial do Brasil é a Suíça e não a X. É, mas eu me lembro daqui de uma época em que o nosso segundo, ou não sei, com relação ao ferro eu acho que ainda é, mas depende disso da época. Eu me lembro quando eu estava no sindicato que o nosso segundo maior parceiro comercial era as ilhas Caiman. O segundo maior importador e exportador. É, é o par... Pelas triangulações que as multilacionais fazem. Pelas triangulações. Como é que funciona isso? Então, o produto sai com o preço... Se o produto fosse X daqui, ele sai com o preço de X menos 10. Certo. Está certo? Vai para um paraíso fiscal desse. E lá ele sai com o preço de X. Certo. E chega na China com o preço de X. E o lucro, os 10 ficam no lugar onde não tem tributação. Ou seja, Brasil e China, há um enorme lucro de quem vende minério aqui do Brasil para a China, isso devia ser tributado. Mas você coloca uma barreira, que é um paraíso fiscal, para onde você transfere artificialmente o lucro. E nesse paraíso fiscal não se tributa. Ou seja, a multinacional fica com todo o rendimento e não paga em troço. Paga onde eles acham que querem pagar, onde a alíquota for menor. Então, esses acordos internacionais podem ser feitos. Nós temos um bom sistema no Brasil, uma boa legislação para controlar esse sistema de preços internacionais. Ela é uma das mais avançadas. Teria que estruturar melhor o físico. Isso é sempre um elemento importante. Mas, fundamentalmente, é vontade política de fazer. E vontade política, ela tem a ver com a correlação de forças de um país. Agora, se a gente não puxa essa discussão, se não levanta essa bandeira, a gente vê gente do movimento social, às vezes, se acomodando a isso. Por exemplo, uma coisa que me... Quem tem que discutir melhor. Será que os trabalhadores que recebem participação nos últimos resultados... Eu acredito que seja justíssimo isso. Mas, será que eles deveriam pedir isenção também nos últimos resultados, como fazem os grandes capitalistas? Isso será que não torna as coisas todas mais difíceis? É um cavalo de troia. Não é um cavalo de troia? O sujeito que ganha um pouquinho quer isenção. E não vê que o grande capitalista vai ter a mesma isenção. Será que ele não ganharia mais se ele tivesse uma isenção? Aí o salário mínimo do Diese não é tributado. Certo? E aí, se ele tivesse salário maior, ele tributa? E estaria construindo uma sociedade melhor, onde ele tenha um serviço de saúde decente, de educação, transporte público? Você não acha que essa resistência a discutir a reforma tributária está ligada também à expansão dessa ideologia de que cada um por si é um mérito que decide tudo? E quanto menos Estado, melhor. Mas depois vem um assalto e o cara pede a polícia. E ele fica doente e reclama do hospital público. Eu acho que nós devemos debruçar muito sobre esse período da desconstrução do estado de bem-estar social na Europa. Eu fico pensando, você tinha tudo ali, o paraíso na terra, um serviço de saúde que funcionava, de educação e tal. E parece que as pessoas vão se transformando, os cidadãos vão se transformando em consumidores. E elegem a Tátia. O mesmo movimento acontece nos Estados Unidos. Começa a ter uma celebração do individualismo. Não é isso? Então, isso não foi só uma ofensiva dos donos do capital. A classe média parece que foi se transformando um pouco e foi dando apoio a isso. Talvez porque não existisse um outro projeto em vista de uma vida mais coletiva, mais frugal. Isso é uma boa questão. Mais prazerosa. Agora, aqui no Brasil, nessa questão específica, qual o problema quando a gente fala de tributar os lucros e dividendos? Não são só os empresários. Ou seja, são os empresários. Mas quem é empresário? Tem universidades aí que você tem todos os professores contratados como pessoa jurídica. Tem os escritórios de advocacia, são quatro, cinco advogados, ou dois, são pessoas jurídicas. Estão recebendo lucros, não mais honorários. Ou seja, não estão pagando e estão achando que estão fazendo uma grande coisa. É, então, vão pagar um pouco menos na pessoa jurídica. Fora a pressão que existe nas empresas, pra quem tem salário mais alto. E, às vezes, nem mais alto pra virar pessoa jurídica. Essa pessoa vai perder férias, décimo terceiro, não é isso? FGTS, vai perder tudo isso. Vai pagar um pouco menos de imposto. A empresa vai economizar um montão. Que é o fenômeno da pejotização. Então, quer dizer, a gente, a hora que se criou isso, foi um ovo da serpente. Hoje tem muita gente interessada em manter. Sem fazer de forma apressada, sem avaliar direito, e manter esse estado de coisas, né? Isso que você está falando mostra como é profundo o esforço que é necessário fazer. Esse esforço não deveria ser feito também com o Estado projetando aquilo que ele... Um novo padrão de serviço público, por exemplo, nas cidades. Hoje, qualquer pessoa na periferia precisa de um automóvel e passa duas, três horas por dia no automóvel, porque o transporte público é péssimo. E você queria um impasse, porque o sujeito fala, enquanto não melhorar o transporte público, eu não quero pagar um imposto. É muito difícil. Os interesses para você ampliar e melhorar os serviços públicos são enormes. Nós não temos dúvida sobre o lobby que fazem os planos de saúde, no sentido contrário ao fortalecimento do SUS. Nós não temos dúvida. É só a gente captar as notícias e juntar. Na mídia, o SUS é apresentado como uma porcaria. Uma porcaria e não é um sistema que é inspirado no sistema inglês. E que atende a 65% da população como ponte exclusiva de serviço. Agora, aí que entra. A questão tributária, como essas todas as outras, são profundamente políticas ideológicas. A gente tem que ter um lado. Isso tem muito pouca coisa de técnico. E eu vejo gente defendendo o capital com argumentos supostamente técnicos. A ginástica, o que tem de gente estudando para defender o capital. É muita gente, é muito investimento. São poucas universidades hoje que elaboram alguma coisa para o Brasil, para a nação. Isso é um pouco desanimador. Mas eu acho que nós estamos do lado certo ainda. Apesar desse cenário, é um momento muito difícil. Eu acho que a questão tributária é uma das que podem destravar isso. Porque ela vai no centro da questão. Não é isso? Por outro lado, existe um sentimento muito forte de incômodo com a desigualdade. Cada vez mais. Os bancos lucrando cada vez mais, enquanto a sociedade está vivendo desemprego, falta de ocupação, as famílias precisando morar umas juntas com as outras. Exatamente. O nosso desafio seria traduzir essas coisas. A gente precisa... Mas falta um projeto. Tem que ter um projeto, como você falou. Não precisa ser um projeto tão audacioso. Nós temos movimentos sociais que acumularam muito ao longo das últimas décadas. O esforço é de articular isso para ter um projeto. Está difícil. Às vezes a gente fica com vontade de jogar a toalha, mas não pode. Tem que fazer a disputa. Paulo, para terminar, depois dessa aula que você deu, quais as perspectivas, quanto que a gente pode esperar desse esforço do IJF e desse esforço da Plataforma de Políticas Sociais, uma proposta para ser apresentada para a sociedade e para ser apresentada também no debate que vai surgir com certeza no ano que vem, com vista das eleições. Eu acho que até maio do ano que vem, haverá uma proposta mais geral, que trate de muitos pontos, tanto da parte do IJF, talvez esses fóruns que a gente tem participado junto com a Plataforma, com essas entidades, com a Anfip, com a Fena Fisca, isso vai passar pelas direções, mas independente disso, nós vamos formular. Nós vamos formular que é um momento em que nós estamos convencidos de que a gente tem que ter uma ideia-força que se contrapõe a tudo o que está aí. Esse ataque ao Estado, ataque aos direitos sociais. Então, até maio do ano que vem, a gente vai... Nós já estamos discutindo isso, né? Vamos aprofundar esse debate. Bom, te agradeço muito. As informações de grande relevância que você ofereceu aqui, e, em especial, essa disposição de remar contra a corrente, de acreditar na possibilidade de reconstruir um projeto de país solidário, democrático, igualitário, e conte com outras palavras. Eu que agradeço esse espaço seu aqui, é importantíssimo, e o que você tem feito, apresentado, faz muita diferença. você e com a sua turma, com a sua equipe, tá bom?